Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, canal de leituras, análise e estatística dos jogos das melhores e maiores ligas de futebol do mundo. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a 32ª rodada da Bundesliga, a Bundesliga que hoje viu o campeão, nós já sabíamos né, estava todo mundo careca de saber, mas hoje coroou o Bayern matematicamente, oitavo título do Bayern de Munique consecutivo na Bundesliga e fica aquela pergunta, quem vai quebrar essa hegemonia do Bayern né? Nós temos visto aí que ultimamente o Borussia Dortmund não tem tido essa capacidade. Então vamos lá, 17 de junho nós vamos ter a rodada 32 com o jogo Etiha Frankfurt e Schalke 04, que coloca frente a frente aí o nono colocado Schalke contra o décimo colocado o Frankfurt. Ambas equipes não tem mais o que fazer no campeonato, esse jogo aí vai ser um jogo de comadre, tem tudo para ser pelo menos um jogo de comadre né? Nós vemos aí que o Schalke e o Etiha Frankfurt estão bem distantes aí da primeira vaga garantida aí para a Europa League e também por sua vez estão muito longe, sem chance nenhuma mais de ser rebaixados aí. Então, joguinho, possivelmente nós vamos ter um jogo aí de duas equipes sem nenhuma pressão mais né? Falando do desempenho em casa e fora, nós estamos falando que o Etiha Frankfurt, nos últimos cinco jogos que disputou como mandante aí, ele é o oitavo melhor mandante da competição, está na parte de cima da tabela né? Como mandante. E o Frankfurt aí perdeu para o Maís, né? Perdeu para o Maís o último jogo, foi até surpreendente ver esse resultado né? Frankfurt empatou com o Freiburg e perdeu para o Montenglaba e para o Union Berlin, tendo tido a última vitória pré-pandemia, quando venceu o Augsburg. Então, depois da volta do recesso, o Frankfurt ainda não venceu em casa jogando nessa edição da Bundesliga. Então, o Frankfurt não vem tão bem. Mas o Schalke, cara, o Schalke supera todo mundo. Olha o Schalke. O Schalke fez um ótimo primeiro turno de Bundesliga. O Schalke era quarto ou quinto colocado na virada do primeiro turno e depois o Schalke vem num declínio absurdo. Mesmo antes da pandemia, do recesso, o Schalke já vinha muito mal. Então, o Schalke, olha o Schalke como visitante. Ele perdeu os três últimos jogos e empatou dois. Agora nós vamos ver aqui como as duas equipes estão se nós levarmos em consideração somente os últimos cinco jogos. E aí nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre como elas vêm, qual o momento delas. Esses cinco últimos jogos vão te dar a precisão de momento. E olha isso. Nós temos o Etihad Frankfurt, uma quarta melhor campanha se considerarmos somente os últimos cinco jogos. Ela perde só para aquela turma ali da elite, né? Bayer, Dortmund e o Red Bull Leipzig. Venceu três nos últimos cinco jogos e o Schalke não venceu. Não venceu nenhum jogo. Tem essa penúltima campanha se nós cuidarmos aí e analisarmos somente um momento nos últimos cinco jogos. Então tá feio o negócio para o Schalke aqui. Mercado de Match Odds trabalhando muito a favor do Frankfurt. Frankfurt, tá? A odd está na casa de 1,75. Ótima odd. Não fosse esse um jogo de comadre, daria para já ficar bem voltado a um deck no Frankfurt. Como a gente não sabe como o Frankfurt vai entrar. Frankfurt que não tem mais o que fazer na temporada também, já foi desclassificada na Copa da Alemanha. Então dá uma olhadinha e acompanhar o início do jogo. Por outro lado, se você não tem toda a confiança no mercado de Match Odds para o Frankfurt, cara, mil vezes pior pensando no Schalke e pensando no Schalke pós-recesso e pensando no Schalke pós-recesso como visitante. O Schalke faz uma campanha horrível, horrível, horrível. Pela primeira vez desde a criação da Bundesliga, o Schalke está 13 jogos sem vencer um jogo. Faz 13 jogos que o Schalke não consegue levar os três pontos para casa na Bundesliga. Sem mais delongas, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas chips e as nossas estatísticas bônus. Lembrando que você deve se inscrever no canal para receber essas análises desses jogos de todas as maiores ligas do mundo. Aí te inscreve no canal, dá um joinha e comenta se gostou, se não gostou. E também na descrição desse vídeo, nós vamos ter aí mais três links de outros vídeos explicando como você pode aproveitar melhor as análises estatísticas do canal Goal de Letra. Que é para ser descomplicado, fácil, você pode usar no dia a dia da sua trade. Então o Schalke não vence a nove jogos fora de casa. Olha, o Schalke não vence a três jogos na competição e faz nove fora de casa que ele não consegue vencer. O Schalke não marcou gols em cinco dos últimos sete jogos fora. Não marca gols em cinco dos últimos sete jogos fora. Os últimos oito gols em Frankfurt foram marcados após o intervalo. Os jogos que o Frankfurt disputou em casa, os últimos oito gols, tá? Foram marcados no estádio do Frankfurt, sendo alternado tanto entre o Frankfurt quanto entre o adversário. Mas o certo é que os últimos oito gols marcados no estádio do Frankfurt pela Bundesliga foram marcados após o intervalo. E sete dos últimos dez jogos em Frankfurt tiveram over dois e meio no placar. Com isso, o mercado de match odds aí, bem tendencioso para o lado do Frankfurt, né? Embora seja um jogo de comar. Mercado de over dois e meio, bem provável, dependendo de como entrar o Frankfurt no jogo. Ambas para marcar estatisticamente sem muita sustentabilidade por conta do Schalke, que vem para esse jogo com dez desfalques. É, você viu bem? Dez desfalques. Dez jogadores do Schalke não vão jogar por conta de lesão o cartão. E ainda tem uma dúvida a mais aí. Então, o Schalke pode ter para esse jogo um time inteiro de desfalques. Tá bom, pessoal? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.